Olá, o meu nome é Cláudio, este é o canal da Mulher Queima Livres e hoje estou aqui para um vídeo de conversa fiada antes de começar o VEDA. Eu achava, quando acordei, eu achava, já ontem eu achava que hoje seria sexta-feira e amanhã ia começar o VEDA. Mas não é verdade, hoje ainda é quinta-feira e só começa o VEDA sábado. Que rico dia para começar um VEDA. Mas então, esta semana a ideia era eu ter gravado querradas de vídeos, não é? Ou pelo menos uma quantidade jeitosa de vídeos para começar a editar. Eu realmente consegui gravar algumas coisas, mas estou um bocadinho apreensiva. Porque a vida costuma dar voltas e voltas e está sempre tudo a mudar. Então esta semana acabou por morrer uma pessoa próxima. E claro, os planos mudaram e as prioridades também mudaram. E então, pronto. Isto para dizer que não consegui. Estou assim, sim, um bocadinho apreensiva. Mas quero agradecer as palavras de coragem e de motivação ali no Twitter. Os amigos do Twitter são qualquer coisa de fantástico. Adoro, adoro, adoro estar ali no Twitter. Vocês também gostam, não gostam? Eu adoro, eu adoro. Então, sábado começa ao VEDA e vai começar com um vídeo muito levezinho. E eu, a minha ideia é que aos fins de semana os vídeos sejam assim mais de discussão, de questões, para também questionar um pouco. Vai estar praticamente todas as informações na caixa de informações, no meu blog, as redes sociais, onde podem acompanhar. Vai ficar lá praticamente todas as informações que sejam necessárias. Mas vocês não tenham problemas nenhum em perguntar, seja o que for, está bem? Eu vou abrir também a oportunidade para fazer vídeos um bocadinho diferentes. Mais relacionados também com a vida saudável. Coisas que eu gosto. Organização, poupança. Vai haver ali um dia por semana que eu vou me dedicar a fazer vídeos sobre esse género. Portanto, claro que existem sempre pessoas que não gostam. É normal. Eu vou também tentar sempre fazer vídeos de opinião. Vou trazer muitos títulos, livros que eu li já há algum tempo e que já tenho até vídeo, mas eu quero destacar e dar mais informações. Também já tive assim uns vídeos pedidos, os discos pedidos, como costumavam dizer. Uns vídeos pedidos e estou a tratar deles e estou a fazê-los com muito, muito carinho. Estou cheia de ideias e também estou a adorar esta parte da organização do planeamento. Sei que, aliás, eu já coloquei também lá no meu blog. A Raquel, do So Happy With Books, vai também fazer o BEDA, que é fazer um texto no blog todos os dias. Também sei que a Cris e a Catarina, do Serão no Cefato, também estão a planear fazer. E a Raquel e a Mariana, do Red Hair, estão a planear fazer uma maratona conjunta deste livro. E eu fui comprar de prepósito para ler com elas. Portanto, quem se quiser juntar a leitura conjunta do último livro da Verónica Roth, gravar as marcas, esteja à vontade. Elas já colocaram todas as informações lá no Instagram e acho que elas também vão criar um grupo no Facebook. Eu nunca li nada desta altura, nunca. Não li de Ivergente. A minha irmã está sempre a dizer, diz que o livro é Ivergente, diz que o livro é Ivergente. Depois, acho que vem o último filme e ela disse que quer ver o filme no cinema comigo e eu vou ter que ler todos os livros e vou ter que ver todos os filmes. E o que eu faço por amor às irmãs? É assim, é assim, nós temos que fazer estas coisas. E sei que vai existir uma maratona novamente em relação a coisas importantes para a humanidade. Eu agora não me recordo do Reading About Reality, que é do canal da Cristina e da outra menina. Muito fofinha, que agora não me recordo o nome. Desculpa, elas vão começar então a maratona dia 5 de Abril e vai até dia 5 de Maio, ou seja, um mês. E acho que a maratona vai estar relacionada com saúde. E elas ainda não colocaram as categorias, mas depois eu vou divulgar lá no meu blog. Existe uma menina que eu também gosto bastante, que também vai fazer posses todos os dias. Ela é brasileira, é a Jennifer e eu vou acompanhar de certeza. Ela tem imenso, imenso jeito para escrever, para ter ideias, para fazer vídeos, para fazer fotos. Sei que também o Vasco está a preparar uma maratona literária. Portanto, Abril vai ser assim o mês, muito preenchido. Muito preenchido e cheio de iniciativas. O que vai ser ótimo, porque vai mexer novamente aqui com a nossa comunidade. Porque nós... Já ando a tentar planear a minha tibiar para o próximo mês. Vai ser... Vou tentar fugir muito da minha zona de conforto mesmo, mesmo. Me lendo agora do assunto. Ontem vi o último episódio da Big Little Lies. O último não, porque o último vai ser na próxima segunda-feira. Mas o penúltimo, que é o sexto episódio. E eu fiquei a pensar... Este episódio soube muito a pouco. Acho que houve ali muita coisa que foi para... Deixar em suspense para o último episódio. Eu acho que a série até podia ter seis episódios. Não sei. Aline concorda comigo. Acho que está muito bem produzido. Os diálogos são fantásticos. O argumento é espetacular. Espetacular. E eu já começo a desconfiar de quem seja. A pessoa que matou. Mas eu não vou contar, não é? Eu depois hei de fazer um vídeo sobre isso com spoilers. Porque vocês já devem ter entendido que os meus vídeos... Aliás, eu já expliquei que os meus vídeos de só mais um episódio têm tudo spoilers. Por isso é que são poucos vistos. Porque as pessoas não gostam nada de spoilers. Mas eu não me interessa porque eu adoro é falar sobre séries e filmes. E falar sobre o mesmo conteúdo. Dizer a história e o sinopse. E se gostei, para mim isso não me chega. Eu gosto de falar e discutir as coisas mesmo, a sério. E a série aborda temas muito importantes como a violência doméstica. Que eu vou depois falar um bocadinho mais sobre isso. E a violência psicológica. Famílias que se parecem muito perfeitas e não são nada. Estou ansiosa. Estou com medo. Estou com medo que aconteça alguma coisa e que isso devia de tudo. Mas eu vou fazer tudo, tudo. De tudo, 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 tudo. Para conseguir concluir o VEDA. E depois logo se vê. Agora vou focar mais no VEDA. E pronto. É isto. Um beijinho e até o próximo vídeo.